Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje finalmente eu vou mostrar para vocês a minha cozinha do fogão a lenha. Isso, a gente tá terminando ainda, faltam algumas coisas, mas eu já vou mostrar para vocês, tá? O fogão já tá instaladinho aqui, ó. Então, a cozinha do fogão, a lenha, fica bem pertinho da minha cozinha mesmo, tá? Então, ó, saindo aqui, ó, saindo aqui da minha cozinha, o fogão ficou instaladinho aqui, ó. A gente já fez feijoada, já fez rabada, hum, e aí vocês vão me falar, Ayara, mas você não vai tacar fogo? Gente, eu vou, eu filmei fazendo a rabada aqui, então eu vou mostrar para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente olhando assim, parece que é de boneca, né, gente? Mas olha esse fogão, quando pega o fogo mesmo, gente, misericórdia. Ele é muito rápido, gente, muito rápido para cozinhar, tá? Eu fiz aqui, ó, uma capinha para ele, para não pingar, né, não pingar as coisas, não ficar sujando de poeira, então eu deixo aí essa capinha, tá? Então, protege, né? Ó, então ficou assim, instaladinho. Essa panela aqui, ó, que vocês estão vendo, fui eu que fiz ela, ó. Olha que belezinha, gente. Eu adoro mexer assim, né, com esse tipo de coisa, então eu fiz especialmente aqui para minha cozinha do fogão a lenha, ó, tá instalado, ali o chaminé, a telha a gente trocou, aqui era um todo, né? Então a gente colocou essa telha aqui, ó, o que ficou muito melhor, porque essa telha, ela é recheada, ela tem uma camada de isopor, então ela isola, então não fica muito quente, tá, gente? É uma cozinha, ficou super fresquinha, então, ali também, ó, eu pendurei um quadro de fogão a lenha, que eu pintei, olha só, ali eu tenho uma panelinha, né, ó, que eu coloquei aqui também penduradinho, que essa panela aqui, eu herdei da minha mãe, tá, gente? Então, muito carinho nessa panela, é uma recordação da minha mãe, né? Então, essa cozinha ficou assim, ó, uma lavanderia, barra cozinha, tá, gente? Ó, ficou assim, ali, meu vaso, desamiou o cu, olha como tá lindo, gente, tá muito linda, né? Ó, aqui, aqui tá a caixinha de som do meu marido, gente, que ele tava ouvindo música, a gente tava cozinhando, ele tava ouvindo música, então, acabou ficando aí a caixinha de som, aqui, eu fiz essa cortininha aqui, ó, pra minha pia, olha só, eu mesma fiz, eu gosto, né, de mexer com esse tipo de coisa também, então, aqui, olha as minhas orquídeas, mas elas não vão ficar aqui, não, tá, gente? Eu vou tirar elas daqui, pra deixar aqui, ó, o balcão dessa pia, é, mais livre pra mim, né? Então, eu tô ficando muito aqui nessa cozinha, como era um sonho, né, gente? Que já eu consegui realizar, graças a Deus. Aqui, então, ficou essa mesinha, ali embaixo, ó, ficou aquela caixa que tem a madeira, tá, pra gente poder colocar ali, pra queimar, tá? Então, ficou a lenha ali, né? Então, eu quis colocar numa caixa, deixar fechadinho, porque eu morro de medo de bicho, né, gente? Então, deixei assim, tudo arrumadinho, é bom que fica tudo no lugar, né? Aqui, a toalhinha também, essas toalhinhas fui eu que fiz também, eu queria deixar bem com carinha de roça, assim mesmo, sabe? Que a gente entrasse aqui na cozinha e sentisse assim, sabe? Aquela casinha de roça, então, aqui também, ó, comprei essa estantinha aqui. Lá em cima também tem um quadrinho, gente, ó, que também fui eu que fiz, tá? Ó, que bonitinho. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Olha só. Então, assim ficou a minha cozinha, gente, aqui, do fogão à lenha. Falta algumas coisas ainda, né, como eu falei, pra gente poder terminar, né? Ó. Vou virar aqui e mostrar de um outro ângulo pra vocês, né, ó. Minha cozinha, então, ficou assim. E os itens aqui, dessa cozinha, é, era toda coisinha que eu já tinha em casa mesmo, tá, gente? Não foi, eu não comprei especialmente, não. Peguei, né, já tinha, que nem a abóbora, a canequinha, né? Essa plantinha eu comprei, o vasinho aqui eu já tinha, esse canecãozinho aqui também eu já tinha, tá? Então, não foi comprado especialmente, não, tá, gente? Ó. Aqui eu plantei uma suculenta, eu também já tinha aqui nessa jarrinho, né? Aqui é um saleiro meu. A cestinha também eu já tinha. Ali atrás, ó, meu marido, ele pendurou esse apoio, né, de panela. Quando a gente acaba de fazer a comida no fogãozinho ali, a lenha, eu tiro e coloco esse suportinho ali em cima do fogão. E aí a comida fica quentinha, sabe? Ai, gente, que delícia que é cozinhar nesse fogão. Quando chegou o fogão, eu achei, assim, nossa, vai ser muito baixinho, né? Vai ficar muito baixinho. Gente, eu tenho 1,58. Ai, eu achando que é baixinho. Gente, mas, assim, deu certinho pro meu tamanho esse fogão. De verdade. Ficou maravilhoso cozinhar nele, gente. Ó. O pezinho dele ali, ó. Que bonitinho. Gente, esse fogão. Pensa num fogão bom, gente. Muito bom. Se você tá procurando comprar ou fazer um fogão a lenha. Na verdade, eu ia fazer um fogão a lenha. Lá na cozinha, lá de fora. Mas aí... Como lá fora, eu já tenho o cantinho do churrasco. E aí, eu falei... Ah, não vou tirar tudo do lugar lá. Não vou fazer, né? E não quis desmontar também o cantinho do churrasco, né? Então... Aí, eu falei assim... Quer saber? Eu vou comprar um fogãozinho a lenha, né? E vou instalar ele aqui pertinho da minha cozinha. Porque eu vou utilizar ele muito mais. E é verdade, gente. A gente já fez feijoado, gente. Pensa numa comida gostosa. Comidinha de fogão de lenha, né, gente? Ai, é uma delícia. Uma delícia. Eu tô apaixonada. E se você estiver procurando um fogão... Compre esse fogão. Investe. Esse meu aqui é o número 1, tá? Mas investe num fogãozinho desse. Que ele é muito... Ele parece de brinquedo, gente. Mas o bichinho é muito bom. Muito bom mesmo. Aqui, ó... Cabe muitas panelas, tá? Eu tô cozinhando com ele. E não estou tirando aquela... Aquela coisinha do meio dele aqui, tá? Deixa eu ver. A boca dele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu não tô tirando essa... Essa tampinha aqui não, tá? Eu coloco a panela aqui em cima. Mas pensa em como ele é rápido, gente. Cozinha muito rápido. Ó. Essa galinha minha também, ela era de inox, né? Mas daí... Inox não, como que fala? Acho que é inox mesmo. E aí eu pintei ela de preto, tá, gente? Pintei ela de preto. Pintei o olhinho ali de branco. Dei uma reformadinha nela. Porque agora... Ela vai ficar aqui, né, gente? Na minha cozinha do fogão a lenha. Então... Ficou muito bom aqui esse espaço pra mim. Ficou todo decoradinho. Olha lá. Me falem aí abaixo... O que foi que você achou aqui? Da minha cozinha do fogão a lenha. O que você achou do fogãozinho? Me fale também se você quer ver esse fogão funcionando. Se você quer alguma dica. Porque eu assisti um monte de vídeo falando do fogão. Como fazer com o fogão. Como limpar a chapa do fogão. E tudo mais, tá, gente? Como funciona esse fogão, na verdade. Tem gente que tem dificuldade, né? Mas, gente... Pensa num fogãozinho bom. Eu, como falei... Estou apaixonada, viu? De verdade. Não dá trabalho nenhum pra acender. Acende rapidinho. Esse fogão não volta fumaça de jeito nenhum, gente. Você fica cozinhando aqui, ó... Fica de boa. Porque não volta fumaça. Uma maravilha mesmo, tá? Eu super aconselho você a comprar um fogãozinho assim. Se você tem pouco espaço, né? Na sua casa. Olha, ele é pequenininho. Cabe em qualquer cantinho, gente. Olha só. Essa minha cozinha aqui, ela não é grande. Olha só. Eu vim aqui... Abri essa porta minha que eu tenho aqui, ó. Tem uma outra porta. Eu abri ela pra que vocês tenham uma noção, né? Melhor aí do tamanho dessa minha cozinha. Ó. Então, ali naquele cantinho ficou o fogão. A minha cozinha é assim, ó. Lá no fundo tem a minha máquina de lavar roupa. A minha pia. Que eu fiz aí a cortininha. Que eu queria que ficasse muito com essa carinha mesmo, né? De cozinha de roça. E é isso. Me contem aí se vocês gostaram aqui do meu cantinho, né? Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo. Clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto